Música Aqui nos dedos, você vai ter lá no molde a marcação por entre os dedos e você vai fazer aquele mesmo procedimento dos animais. Lembra que nos animais a gente aprofundou as marcações das patinhas? Então, aqui nós vamos aprofundar também por entre os dedos, ó, com o ponto atrás aprofundado. Vou usar aqui a linha na cor do feltro nude, ver se eu consigo esconder meu nozinho lá dentro. Meu nozinho tá muito grande, ele não vai entrar. Música Atravessou, acontece, tá? Música Pronto. E agora você vai fazer o ponto atrás aprofundado aqui, por entre os quatro dedos. Fique sempre olhando o outro lado, tá, pessoal? Pra que fique bonito dos dois lados. Música Ó, é o ponto atrás aprofundado. Você faz ele e puxa pra ele poder marcar. Música Terminou aqui, dou um nozinho aqui bem em cima. Música Já vou aqui pro outro. Música Música E já tô aqui fazendo o último. Música Música Terminei. Já dei o meu nozinho, eu vou só arrematar aqui a linha, ó. Dei a preferência pra os pontinhos ficarem bem perfeitos na parte de trás, tá? É a parte que vai mais aparecer aqui, a parte de trás da mãozinha, ó. E a marcação da canetinha a gente apaga depois com o ferro, secador ou com a pistola. Essa parte aqui da frente, o peso vai cobrir e não vai dar pra ver tanto. E agora, vamos fazer o sapatinho. Vamos começar a fazer o sapato. Você vai recortar uma vez o molde. Pra cada, né, sapatinho. E você vai fazer a dublagem com o mesmo conceito dos demais sapatinhos, né? Aquele que você não vai passar cola, aonde vai ter costura. Ó, ou seja, nem nos bicos e nem na parte de baixo. Ó. Passei cola, ó. Agora eu vou dublar. Então, num pedaço de feltro preto. Vou deixar secar aqui um pouquinho. Não se preocupe aonde sujou com cola. Cola de silicone a gente limpa com acetona. Você vai ter lá no molde a base do sapatinho. E eu vou cortar ele duas vezes, num papel paraná. Duas ou três vezes. Pra que ele fique resistente, tá bom? Se você usar papelão, certifique-se que esse papelão, ele é realmente firme. E ele não vai ceder. Porque se essa base dobrar, vai perder a instabilidade do boneco. E com certeza ele vai cair. Ele não vai parar em pé. Colei aqui num retalho de feltro preto. Você vai recortar o excesso. Deixando essa margem de menos que meio centímetro. Não deixe essa margem muito grande. Ó. Agora eu vou aqui refilar esse. Rente ao molde. Gente, não deixe essa etapa aqui secar, tá? Se essa etapa secar, você não vai conseguir dar o acabamento que a gente precisa pra esse sapato. Ele é um sapato diferenciado. Por que diferenciado? Porque ele é menorzinho, ele é mais fininho. Então, tem que ser bem rápido pra gente conseguir dar um bom acabamento. Tá? Ele não vai ser aquele sapato que vai ficar bem, bem cheão. Vocês vão ver que ele vai ficar bem, bem apertado. Você vem aqui com a linha preta. Vou usar só um fio mesmo, de linha. Deu um nó na ponta. Vou ver qual vai ser o meu lado direito. Escolhi o lado direito. Então, eu vou botar o direito pra dentro. E vou dobrar. E, pelo avesso, eu vou casear de cima pra baixo. Pegando as quatro camadas de feltro. Olha, terminei aqui o caseado, ó. Até a parte de baixo. Eu vou rapidamente desvirar. Vocês vão ver, e vou dizer assim, Nossa, Lito, não vai dar certo. É muito pequeno essa parte da frente. Tá feio. É desse jeito mesmo que eu planejei, tá? Se você quiser aumentar, você pode aumentar o sapato. Mas, o molde, ele foi planejado pra ele ficar realmente bem assim, apertadinho. Bem pequeno. E eu já vou começar aqui a colar, ó. A base de baixo, do seu lado. Colar, não. Perdão. Casear. Toda a volta, ó. Vou juntar aqui. Vou esticando o meu feltro. E vou caseando. Pronto. Terminei aqui o meu caseado ao redor do sapatinho. Cortar a minha linha. E você vai observar que realmente vai, ó, ficar bem achatado, ó. Nossa, Lito, que feio. Você vem rapidamente com a fibra. Pequenos pedaços, ó. Com a ajuda de um enxedor, você vai colocar fibra no bico desse sapato. Pessoal, por que esse sapato é menor? Porque o que é que eu entendo? Que esse personagem, ele tá usando aquelas tipos sapatilhas que ficam bem ajustadas ao pé. Que elas não criam, elas não criam tanto volume como um sapato. Por isso que ela tem esse aspecto mais ralinho, mais magrinho, entendeu? Mais fininho na ponta. Que é como se fosse uma sapatilhazinha que ele tá aqui utilizando. Tá bom? Então, foi essa a característica que eu quis dar nesse sapato. Pra esse personagem. Então, você vai colocar a fibra aqui na ponta, ó. E ele vai encher um pouco, tá? Não vai ficar tão vazio, não. E essa parte aqui, você vai abrir assim, pra aqui ser o encaixe da perna. Sim, pessoal, uma coisa que eu não lembrei a vocês, ó. Essa base aqui, do pé, segue o mesmo passo a passo do palhaço. Você vai ter a base pé, você vai recortar, colar no feltro e vai casear ao redor da perninha. Das duas perninhas. E aí, agora, você vai encaixar um ponto de atenção, ó. Lembra que eu falei a você do formato do corpinho desse personagem? Uma perna é mais aberta e a outra é mais pra baixo. Essa perna aqui é mais aberta, você coloca o sapatinho na diagonal. E essa aqui é reta, pra baixo, você pode colocar pra frente o sapatinho. Tá? Que é como se ele tivesse com uma perninha, assim, aberta pro lado. Eu vou selar aqui o meu feltro. Esse feltro preto, pessoal, ele tem uma facilidade pra... Pra pegar pelinhos brancos, principalmente da fibra. Então, depois a gente vem com a fitinha adesiva e vem tirando esses pelinhos brancos, tá bom? Vamos colar. Eu vou colar novamente com o handbond número 2 da handcola. Porque eu acho que cola super bem. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. E também aqui... Na perninha. Mas nada lhe impede de você colar com cola quente. Aqui eu não vou dar pontinhos ao redor desse sapato. Ele vai ficar, assim, meio aberto na frente, tá? Um detalhe dele mesmo. E aqui, ele vai ser apenas colado. Então, encha bem essas perninhas, tá? Pra dar estrutura ao seu boneco. Espere secar aqui uns 10 minutos, pra ter certeza que essa cola secou bem. Enquanto tá aqui secando, vou falar pra vocês sobre o peso. Ó, vou mostrar como é que eu fiz o peso do nosso personagem. Ó. Você vai ter o molde dessa ferramenta, desse peso. Você vai recortar duas vezes. E você vai casear e encher. No feltro preto. Eu, como eu quero dar muito brilho nesse tema, nesse circo. Passei aquela tinta glitter em todo o peso. Primeiro que ele vai dar brilho. Segundo que ele vai dar estrutura pra essa peça, ó. Tá bem estruturada. Eu posso esticar mais um pouco, pode ser mais arqueada. Então, vou mostrar, vou só falar pra vocês mais ou menos como é que é o caseado, pra onde eu começo. É, você pode começar por um dos lados. Casear toda a volta. Quando você começar a casear novamente voltando, você já pode encher aqui, ó. Enche essa parte e já vai enchendo. Caseia mais um pouco, enche. Caseia mais um pouco, enche. Caseia mais um pouco, enche. Termina aqui, enche e finaliza, tá? Ou você pode começar por essa parte de cima, em algum ponto estratégico, onde vai esconder. Eu comecei por aqui, ficou um pouco mais afundado. Porém, a mão vai esconder aqui esse acabamento, tá? Mas o segredo é, caseia um pouquinho, enche. Caseia um pouco, enche. Caseia mais um pouco, vai enchendo. Não deixe preencher tudo quando finalizar, porque vai dar mais trabalho. E você pode fazer só com um feltro de uma cor. No caso aqui, é o feltro preto. E eu passei o glitter. Se você não quiser passar o glitter, tudo bem. Mas se você quiser, é só você passar o glitter de um lado. Espera secar. Vira a peça. Passe o glitter e espere secar. Tá bom? Vamos fazer a montagem da peça. Ela é super simples de montar. É o encaixe da cabeça, aqui no pescoço. Então, eu vou abrir aqui, mais ou menos, um dedo. E você já colocou a sua sugestão de nome pra esse personagem? Lá nos comentários do vídeo? Não esquece de ir lá e deixar um comentário com a sua sugestão de nome pra ele. Vamos colar. Despejar a cola quente aqui dentro. Já vou aproveitar, ó. Colar um pouquinho aqui embaixo. Vou apertar pra colar bem. Já posso colar meu cabelo aqui atrás. E aqui em cima. Pessoal, vamos colar esse peso. Vamos posicionar. Passe cola nos dedinhos. Pessoal, eu optei por colar... Pessoal, eu optei por colar... Esse peso aqui na cabecinha. Pra dar mais estrutura, tá? Vou só passar um pouco de cola aqui no topo da cabeça. E colar aqui em cima. Achei que ficou mais legal. Fica mais estruturado. Pra finalizar, vamos colar uma tirinha preta na cintura. Essa tirinha tem um centímetro por vinte e cinco, mas ela vai sobrar, tá? Porque é uma tira grandinha. Então, eu vou começar a colar aqui por trás, ó. É bem na cintura dele, ó. Como se fosse um cinto. Cortar aqui o excesso. Vou colar aqui a outra ponta. E aqui na frente, você vai ter lá no molde essa fivela. Eu recortei no filtro amarelo cítrico. Dublei. E passei aquele glitter. Também aqui nele, tá? Mas você pode fazer tranquilamente com EVA com glitter. Cola aqui no meio pra dar um charmezinho a mais no nosso boneco. Olha que lindo. E o nosso personagem está pronto. E aí